e fala galera bem-vindo a mais um vídeo estamos aqui já há um mês e duas semanas com esse negócio de milho né e hoje eu quero contar vocês como é que tá as coisas vocês viram aí retirando a placa ainda não chegou daqui para sábado chega quem chegou agora eu filmo tudo aqui no meu dia a dia vídeos 11 18 23 horas temos bróis mt03 cinza nardo renegade preto diesel longitude a cidade das high country vermelha né aí eu filmo tudo oficinas lojas natureza asa delta motocross vai já começar o evento da asa delta rio grande do norte e aqui também aqui xadá né aquele evento grande parece que é o xc ceará cearense uma coisa assim enfim galera quero contar aqui como é que tá né tô muito cansado desse negócio do milho todo dia eu quero fechar né tem os perus que chega aqui e os incômodos né lutar com gente é coisa difícil enfim cansado e tá com quatro dias que não tá dando muita gente como vinha dando né tava vendendo ali 200 250 espigas tô vendendo agora 60 80 mas eu tô mantendo aberto galera que eu tô primeiro vou me deitar aí né tá aqui o dinheiro deixa eu ligar aqui a câmera porque o dinheiro da gente né tô aqui deitado em casa aí tá pior que não sei o que 18 né até o dinheiro zero né aí você já tira 18 aí almoço 30 30 40 aí no outro dia de novo né almoço janta internet gente não sei o que né aí ela tá aqui tem 200 150 né 80 e tira 50 né ganha 120 tira 50 sempre tá tá estancando ali a torneira dos gastos entendeu sempre tá estancando a torneira do gasto já fiz aqui eu não sei qual foi o máximo não conto não né eu sei que eu venho com bolinha assim de dois 15 18 reais aí eu saio com o pixel tem um cinco reais eu saio com 80 de pique 120 220 em dinheiro né aí ó 250 gasta 100 um exemplo assim né você tá segurando ali mesmo que mesmo que ganhe 100 gaste 100 você tá zero né melhor do que deitar e ficar 15 30 não sei o que aí no outro dia 15 30 entendeu só diminuindo né vocês entenderam né e aqui eu tô ganhando então segurando ganhando segurando mas o que tá me mantendo aberto também fora isso toda vida eu fico com vermelho de andar de moto foi o caso ontem né coloquei 180 quase nem ter aí eu cheguei eu chico fez eu abrir fiz fiz uns 90 conto e aí eu fiz uns 90 conto né ajuda e outra galera quando eu me deita eu fico rapaz aquele cliente lá sempre compra seis tem uns tem uns seis clientes aqui que compra quatro seis que gostam de vir né o alan vem agora e disse rapaz ontem eu vim tava fechado tava acostumado aí foi que eu vim fazer esse vídeo aqui ele falou que tava acostumado chegava aqui aí eu falei foi cara fechei uma hora abri quatro e meia eu vi o trânsito aí eu cheguei que fez eu abrir pois é a gente fica acostumado e tal né conta que é bom tá feito já e dizem que tá fraco porque a partir do dia dez até dia vinte e cinco não dá ninguém a rua toda tá parada depois do dia vinte e três vinte e cinco sim né hoje tô gravando antes do dia vinte e três aí recebe o bolsa família os aposentados aí a rua movimento entendeu enfim então em casa tô na sombra tenho que ter força né tô ganhando como eu disse sempre ganhando e gastando tô pagando e gastando tô segurando a torneira né a torneira a torneira tá estancada agora se eu for me deitar ó todo dia 100 300 200 amanhã já é já é a sétima da energia solar 1490 daqui a cinco dias a bróis 1215 creio eu aí dia dois com mais daqui uns oito dias sei lá a mt 1980 2000 quase né comprei aqui 10 sacos de carvão de uma vez pessoal vende aqui a 20 saco pequeno 25 saco grande comprei esse aqui do homem lá da seriguela lado do leite é aquele pé de seriguela que a gente já filmou comprei a 16 14 cada um ou nove né já é um ou dois dias de trabalho tudo que economizar fica show a base eu tava dando para o chico ele bebeu aí duas semanas aí eu comecei a vender e receber eu fiquei comigo agora né dois em dois dias dá o saco aí de imagem né o negócio pro jumento comer aí já é mais 200 no mês 200 250 né é isso tô ganhando mas é muito suor tá aqui parada eu comecei mais cinco horas são agora são quatro e dez quando por cinco libera aí né o a hora do rush né o pessoal sai do trabalho dá umas vendinhas 50 90 reais né é isso antigamente tava dando mais de 200 e tem mais que eu posso dizer e é isso que eu tô todo dia quero fechar e é isso que me incentiva né cada colírio que passava aqui a gente nem se falava né muita amizade que eu fiz muito colírio vem nas vizinhas vocês vê gente nossa senhora a juventude tempo que eu era doido mas tá bom eu não posso me iludir né minha emprega é bonita me ajudou muito menino tá ali dentro hoje eu segurei ele no braço um monte de tempo eu tava abrindo aqui oito horas tá abrindo agora uma eu abri a oito era correria com canjica que não sei o que tava vendendo né agora eu abro aqui um tá aí ó já tô pronto aqui já já sei aí seis vai já chegar a carrada com mais 200 eu tava pedindo 300 né a canjica eu tô querendo parar mais um pouquinho e deu medo de cair uma mosca vento um cabelo aí vai dar um bo danado para mim né se pedirem muito e eu faço e eu dei um jato aqui a fabiana tá limpando ali do outro lado é muito bom já viu galera como eu digo sempre a vocês muito bom ter as coisas essa mesa tá servindo muito as tomadas para fazer aí a peneiração né liquidificador aspirador para assoprar o fogo que é aspirar o carro né o pai derramou molho na s10 há muito tempo aquela água da sud né o motor aqui desentope esgoto a gente lava tudo aqui na rua aqui fora aqui dentro ali quiser levar para outro canto né é muito bom ter as coisas galera e é isso que vem me incentivando galera tô em casa tô na sombra tô perto do velho velho os exemplos do dinheiro que eu dei né colírios e esses clientes que a gente gosta né tem o senhorzinho na Hilux todo dia compra três canjica tem uma lã aí da pintura né é isso muito gasto tem que pagar o para-choque 600 tem que comprar um sensor de ré tô esperando a tela do para o radiador da M3 chegar estão pedindo escapamento filtro de ar tem que colocar aquela proteção na MT que é um é um ferro que bota assim se cair não pega no tanque nem no radiador muita coisa esperando aí a placa chegar e daqui a dois dias chega daqui a dois dias e estará uma placa nova de acrílico não será mais essa de lona aí não que toda vida que a gente troca dura meio ano já tá sem cor suja e rasgada e a gente já fez ela mesmo assim ela se estragando cedo né demora três anos aí rasgada entendeu a gente trocou três vezes eu acho que essa vez agora vai ser uns cinco anos no mínimo cinco anos ao cara da piscina vem já também é gasta galera o pneu da s10 eu só dei uma da bateria do renegade e qual é a marca da bateria ela ia esqueci aí não foi a a sedelco da chevrolet eu quero botar um guerra-cross aqui na bróis a 310 um novo cara disse que é duro eu não sei qual é o melhor e aqui vizinho tem uma oficina de moto é cara pediu 170 cada da 340 e fez 310 o tal de remode não sei se é refeito certo quero botar nela mas primeiro pagar esse tudo vou me segurar dois meses de gasto agora aí dá para fazer a trilha zinha que eu gosto eu só ando só mesmo não vou gastar que sei agora não e hoje o menino tem consulta 250 é gasto menino que a gente enfrenta aqui e a cassiana aí aí é dura e aí eu acho que tô usando aquela câmera mais mas até e aí como é que fica o ferro vocês estão gostando dessa câmera aí eu vou deixar um pouquinho aqui ó e ela tem outra que abre mais ainda olha como é que fica e aí e aí e aí e não é a última né até que tá boa e olha aí pega tudo né e fazer uma simulação aqui botar no meu queixo ela pega o braço todo né e aí é isso galera queria comentar com vocês aí eu conto tudo aqui para vocês né os gastos do dia a dia é isso tô muito cansado aqui desse negócio tá dando um pouco mais fraco mas o que tá me segurando é isso aí folírios o ponto já tá feito os clientes que já fiz muitas muita amizade né e aí eu me sinto deixando eles eles na mão né e que ainda não tô aqui na sombra tá em casa eu sei que comparado a pessoa que trabalha na enxada o rei rei aí qualquer pessoa no sol né aí ó tô aqui de uma hora nove da noite na sombra é só esperar esperar melhorar eu tenho que reclamar não né pensar pensar cansa mas é isso forte abraço tamo junto espero que tenha gostado do vídeo aí água derramando é nóis valeu galera tchau tchau só para comparação galera olha aí ó a câmara que a gente a do meio né que a gente tá usando agora agora vou colocar a principal que a gente sempre usou a amplo tá aí a amplo né tá vendo aqui na placa ó o telhado sumiu e agora vou colocar aquela mais esticada possível e pronto tá vendo a placa o telhado essa aqui é a mais esticada possível aquela a última a última bora ver aqui no ferro do portão como é que fica olha nossa olha aí ó olha a parede lá como entorta nossa senhora e aí é legal né pega um ângulo mas para ver como seria aqui no capacete e aí pegaria tudo viu mas eu prefiro aquela a amplo dois dois degraus abaixo né e pronto essa daqui que a gente sempre vai gravando não distorce é tipo um zoom né e aí olha aí ó ó e aí e a do meio até que vai aquela aquela número dois né vamos chamar a essa aqui de um a dois e a três aquela mais esticada e tem mais duas mais um entendeu eu mostrar vocês e essa daqui a linear é um zoom a mais como se fosse um zoom né vamos chamar de 0.1 e aí tem uma outra 0.2 que eu não sei se é a mesma que eu posso virar a câmera assim ó ó ela trava o linear eu tô com a câmera em pé galera eu tô girando ela que loucura viu E aí galera essa aqui é 0.1 a outra é a mesma só que ela trava o a 0.2 trava né ó eu posso rodar Aquela outra lá, ela não mexe Bacana, né? Voltar para o amplo Pronto, a principal Que a gente sempre vê usando no canal Acho que entenderam, né? Qualquer coisa eu vou fazer aqui no iPhone e boto na edição É isso, galera Valeu, tchau, tchau Aí, pessoal Aqui a gente sempre usou A amplo Aí tem a 0.1 Que é aquela que a gente gravou na MT Desculpem a mão suja aí, né, carvão Essa aqui foi a que a gente gravou na MT A gente colocou 180 Aquela de teste, né? Essa aqui é a 8 de peixe, aquela mais esticada, 0.2 Aí tem a 0.1 Que é a linear Ela gira Fazendo a GoPro, galera E tem essa outra aqui Que você roda ela não, ó Como é legal, ó Ela não mexe, né? Essa aqui é a principal, ó Amplo Como é que prefere? Aquela lá que dá um grauzinho Já fica boa, né? Gostei mais ou menos Essa é horrível Ou amplo como sempre vinha no canal E é isso, galera Forte abraço Tamo junto É nóis Valeu Tchau, tchau, galera